Opa, que bela bola pelo óculos, hein, Marano? Matite, o dom de mão e se pra cozinha. Meu Deus. Sensacional, massa. Vai na samba, vai na samba. Tony Cross. Mas não tem ninguém que encoste pra ajudar, meu Deus do Céu, que sacrifício. Mas, prazerinho, beleza. Pegou o Lupa. Olha o gelo lá na frente do placar. Esse cara é muito oportunista, hein. A bola desviou, mas ele tava atento e não perdeu tempo pra marcar. O apito do árbitro nem esfriou. E já temos o primeiro gol do jogo. Perope. Parece que é aquele modo treino. Os caras não estão nem aí com nada. Não sabem nem o que é bola, nem que esporte que é, nem que game é esse. Jogou lá pra dentro do quintal. Foi, 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 foi nele. Nossa, mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro. É, é assim que se faz, malandrade. Contra a equilidade. Assim que é. Eu gostei. Gostei mesmo. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha pra fazer um chute. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Que isso, mané. Que visão de jogo, hein. Vai, mete o pedaço nela. É, vai nele. Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. É, rapaziada. Na hora que parecia que tava tudo certinho, ele foi lá e guardou. Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo time, e principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco pra fazer um belo lance. Esse terceiro gol foi feito com isso. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro de cara. Tocou pra cara. 3 a 0. E fez o passe por entre os zagueiros. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Globou a bola. Meisut Ozil. Olha só o lançamento do menino. E o relógio vai chegando aos 30 minutos. Aí, o que que acontece? Ele dá uma falta, pode ver, não precisa de bater. Foi isso. Opa! Que bela bola pelo outro. Olha aí, Maran. Mandou um charuto. Olha, esquisita pro goleiro. Opa! Aparecia um chupão, mas saiu o assadeiro. E bolaça. No cacupão. Foi, 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 foi dele. Os caras tão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Ó, professor. Do jeito que você tava aí, até minha sogra fazia, meu. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Olha só o capim do fundo do gol. Nossa, mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro. Gostei. Cabeça de olho aberto. Maravilha. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Minha nossa senhora, só ele já fez quatro. Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Interceptou o passe com a maior categoria. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Lucas vai tentar levar o time para o ataque, hein? Tony Cross. Mesut Ozil. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Passe para o Casterinho. Beleza! Maravilha de lançamento, hein, Marano? Acabou o primeiro tempo. Maravilha de lançamento, tá? Maravilha de lançamento, tá? Vamos lá. Ah, vamos nós para o segundo tempo de jogo. Agora eles têm 45 minutos para arrumar a casa. Ainda não tem jogo. Ali não tem jogo. Valeu, valeu. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bom, bonitão, assim o goleirão vai dar risada de você. Uma aula de contra-golpe. Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Pelo amor dos meus filhinhos. Pelo amor dos meus filhinhos. Sensacional o passo. Vai na samba, vai na samba. Tá difícil, seu chuveiro. Desse jeito, perdendo por dois... Foi, 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 foi deles! Agora o pessoal não está com pena deles, não. Vai ser uma saca. Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí, fizeram assim mesmo. E daí, deu no que deu. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Qual que não? Olha só o lançamento do menino. Olha, esquisita para o goleiro, hein? Que isso, mané! Que visão de jogo, hein? Colocou a bola na frente. Venceram, eu não estou achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Tá certo, tá certo. A introdução dificulta a defesa, hein? Perotti, Lucas, com o narofi. Perotti, sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba! Olha lá, olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Olha lá, olha lá, olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar lá, tem um monte de E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o Alcilar levantou o bolo E não é que ele conseguiu avançar Opa, tá entrando na cozinha E aí Terceiro e vindo levindo pela esquerda. Marçalinho. Esta é a última substituição permitida. Marçalinho. Lucas Moura. Lucas. Opa! Que bela bola pelo oto. Chegou e tocou toda a criança. Saiu aqui pelo meio-fim. O todo do apito viu. É falta. Chegou. 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 Fez o passe por entre os zagueiros. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Quem? Tony Cross. Olha que lançamento que ele fez. Maravilha de bola para ele. Maravilha. Valpara. Maravilha de bola. Levantou a Murica e abriu lá na direita. Maravilha de bola. 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 dobro do amor Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Pelo amor do meu Deus é uma planilha sensacional vai nação vai nação fim de partida